Elisângela Gazano, de 38 anos, morreu depois de se afogar em uma piscina na festa do próprio casamento em Limeira. Esse caso aconteceu no último fim de semana e, segundo informações da polícia, durante a celebração, ela se desequilibrou enquanto dançava e caiu na piscina. Pessoas que estavam no local tentaram socorrer Elisângela, mas não conseguiram. O salmo foi acionado e levou a vítima para o hospital, porém, ela não resistiu. O boletim de ocorrência foi registrado como morte acidental na delegacia de polícia de Limeira. E antes de se afogar, Elisângela chegou a publicar uma foto do casamento em uma rede social. Também em rede social, uma amiga relatou que na chácara estava sendo celebrado o casamento e o aniversário de uma filha da noiva. Segundo essa mesma amiga, Elisângela tinha fobia de água. Uma tragédia, né? Mais notícias você confere no Jornal Manhã Conecta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às sete da manhã, na Conecta FM.